RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Você gosta de ler textos que divulgam conhecimentos científicos, como textos sobre astronomia, animais, fenômenos naturais, entre outros? Estes textos são os chamados artigos de divulgação científica. Vamos ver alguns exemplos? A atividade vulcânica gerada pela movimentação das placas tectônicas sobre o manto terrestre possibilita reciclar gases como o dióxido de carbono através do manto da crosta da atmosfera e dos oceanos. Dessa forma, contribui para tornar a Terra habitável ao manter a temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos, explicam os cientistas. Um estudo feito por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, sugere a existência de outros planetas rochosos na galáxia em que se encontra a Terra, a Via Láctea, com altas probabilidades de apresentarem tectonismo, o que aumenta a chance de também serem habitáveis. Observe que o assunto tratado no texto é científico e os conhecimentos relatados são feitos a partir de novas descobertas e evidências por parte dos cientistas. No artigo, temos novas evidências de um estudo que indicam a possibilidade de vida em outros planetas da Via Láctea. A intenção do texto fica muito clara, é informar os resultados do estudo e quais são as expectativas dos pesquisadores frente aos resultados obtidos. Neste outro artigo de divulgação científica, é explicado o significado de deriva genética. Novamente, a intenção do locutor é compartilhar o conhecimento para pessoas que não são do meio científico e, portanto, não estão familiarizadas com este tema. Como a seleção natural, a deriva genética remove algumas variações de uma população, mas, ao contrário da primeira, é realmente aleatória e pode remover características benéficas. Em seus termos mais simples, a deriva genética é apenas uma mudança, ao acaso, na composição genética de uma população ao longo do tempo. Vamos lembrar um pouco da biologia do ensino médio, com os sempre populares e simpáticos genes azão e azinho. Começando, por se tratar de um texto científico, os artigos de divulgação científica apresentam termos técnicos da área. Além disso, os verbos se apresentam no presente do indicativo, enfatizando o caráter irrefutável das evidências. Os artigos de divulgação científica são escritos por cientistas, estudiosos da área e também por jornalistas ou especialistas. Mas, qual a finalidade destes artigos? A finalidade é difundir novas evidências e estudos científicos para o público leigo, ou seja, para aqueles que não têm conhecimento científico. Por se dirigirem a um público mais abrangente, a linguagem é clara, objetiva e também pessoal. ou seja, geralmente, os verbos são na terceira pessoa e sem marcas pessoais. Você consegue encontrar textos deste gênero em revistas e jornais, livros, televisão e também em plataformas digitais de divulgação científica. Sendo um texto impessoal, ou seja, sem marcas de pessoalidade ou opinião do locutor, a linguagem mais coloquial, gírias, redundâncias ou ambiguidades são evitadas. De forma geral, a tese inicial é apresentada nos dois primeiros parágrafos, ou seja, a ideia que está sendo defendida. E nos parágrafos seguintes são colocados os argumentos, dados estatísticos e evidências. Mas o artigo de divulgação científica não apresenta somente textos dissertativos. Ele também pode apresentar uma linguagem híbrida. Este infográfico explica, através de pequenos textos e também das imagens, como funciona uma escavação arqueológica. Note que, novamente, temos um assunto científico. Entretanto, aqui, o assunto e as evidências colocadas em texto são complementadas pela linguagem não verbal presente nas imagens e desenhos. Resumindo, o artigo de divulgação científica tem como principal objetivo difundir conhecimentos e informações científicas. Por isso, apresenta termos técnicos da área e pode usar somente a linguagem verbal ou, então, aliar o texto com imagens ou infográficos para complementar as informações apresentadas. A linguagem é clara e objetiva. É um texto impessoal, ou seja, não apresenta marcas de pessoas e os verbos são na terceira pessoa. E pode ser encontrado em meios científicos, como revistas, jornais científicos, livros e também em plataformas de divulgação científica. O artigo de divulgação científica é diferente de um artigo científico. O artigo científico é escrito por cientistas e pesquisadores e se destina para outros cientistas e estudiosos da área. Já o artigo de divulgação científica pode ser escrito por pesquisadores, cientistas e também jornalistas, e se destina não só a pesquisadores da área, como também ao público de uma forma mais geral. Por isso, apresenta uma linguagem mais acessível. Agora, aposto que você observará com mais atenção os artigos de divulgação científica que encontra por aí. Nós nos vemos em uma próxima aula e bons estudos!